E aí, pessoas não, pessoas, coisas não, coisas geeks e não, geeks nerds e não nerds, tô falando sobre o evento da Disney que trouxe algumas novidades, e uma das coisas que falou que eu não entendi direito foi sobre Pantera Negra 2. É, disseram que o filme vai continuar, que tá sendo escrito, tá sendo produzido, mas que não vão abrir mão da imagem do Chadwick Boseman, o Tchala vai continuar. Agora, como eu não sei, porque antes tinham dito, né, que não usariam o CGI pra recriar o Chadwick, que Chadwick só tinha um e ele tinha morrido, e agora vem com essa, eu não entendo. Aí disseram assim, ó, Black Panther 2, que tem a estreia marcada em 8 de julho de 2022, data lá nos Estados Unidos, está sendo escrito e dirigido por Ryan Cooglow. E honrando o legado de Chadwick Boseman, e a respeito de Tchala, Marvel Studios não reformulará o personagem, mas explorará o mundo de Wakanda e os ricos personagens apresentados no filme, escreveu. Só que, é, mais durante o evento, disseram que o Tchala vai estar presente. Agora, como? Será que é só uma forma, assim, de, de, é, ah, isso é tudo obra do Tchala, isso existe por causa do Tchala, ou será que realmente vão arrumar uma forma de colocar o Chadwick? O Chadwick teria deixado tudo pronto, já gravado, alguma coisa do tipo, não sei. Eu agora fiquei muito mais curioso, agora a gente tem que esperar, né? Ainda tem um ano inteiro pela frente pra poder esperar Pantera Negra 2. Para isso. Para isso.